O sabonete em pó que eu fiz, ó, meu sabonete em pó caseiro, meus sabonetes lilás e cor de rosa. E esse aqui é um sabonete líquido, só que eu coloquei no suportinho de shampoo. Ele é... eu vou abrir aqui pra me mostrar. Não tem problema, eu vou derrubar ele só em cima desse aqui mesmo que tá plastificado, só pra saber como é que ele é, ó.